Aqui em Palermo, hoje eu tô de passageira. Hoje não, nesse minuto. Hoje sempre, agora eu vou ficar de passageira. Não, vai não. É direita? É, olha aqui galera. Aqui é direita? É! Ai meu Deus, vamos ver como o Matheus dirige. Ah, peça. Peça, meu amigo. Eu não sei, eu acho que é contramão. O que é isso aqui? Vixe. Não, mano, tá valendo, ó. Tchau, gente.